Olá, Caipirinha, muito boa. Quanto? Caipirinha, quanto? Caipirinha, dez. Dez reais. Dez quanto? Dez reais. Muito boa. Quarenta euros. Quarenta euros. Quatro euros. Quatro euros. Quatro euros, Caipirinha, quatro euros. Misto do mar, peixone, picanha, camarone, churrasco misto, manjuvinha, sardinha. Qualquer coisinha. Tchau. Rio. Oi. Rio 2016. Rio 2016. This is the Posto 2 Copacabana. And this is the Beach Volley Arena. Copacabana. Inconstructed. This is the Beach Volley Arena. Posto 2 Copacabana. See you soon. Bye. 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 Obrigado.